Nós somos instantes e no instante não somos mais Nós somos instantes e no instante tudo fica para trás Tudo é uma questão de escolher entre o ter e o ser Quem não cuida do amanhã logo fará o seu amanhã Que o amanhã não seja o sinônimo de nunca Nem o ontem o mesmo que nunca mais não queira o que passou Não espere a semana pela sexta, o mês pelo salário, o ano pelo ano novo Aos tropeços, recomeços que desatam os nós, vós, eles Nós somos instantes e no instante não somos mais Nós somos instantes e no instante tudo fica para trás Tudo é uma questão de escolher entre o ter e o ser Quem não cuida do amanhã logo fará sua amanhã Quanto a mim, eu sou anti-anti-irracional Antissocial até anti-ontem Eu sou anti-pádio Até que provem o contrário Encontra a minha vontade e memória Ao conste que penso que o mundo é instante e um sopro Aos tropeços, recomeços que desatam os seus Um instante Tudo fica para trás Nós somos instantes E um instante Não somos mais